O hambúrguer de shimeji, para comer no lanche ou do jeito que você mais gostar. Vão aprender a fazer? Começa pegando o shimeji já lavado e coloque em um pano de prato para dar uma secada. Depois, em uma panela, coloque o alho, o shimeji, o shoyu, a pimenta e misture bem até o shoyu secar. Leve o shimeji para um processador, coloque a cebolinha, a farinha de rosca e a farinha de trigo e processe bem pouco, só por alguns segundos, para o shimeji não ficarem tão pequenos. Modelo em formato de hambúrguer, grelhos dos dois lados e tá pronto o nosso... Presta atenção, gurizada! Nugget vegano, bora! Piquei uma cenoura e agora eu tô refogando para ficar tudo gostosinho. Temperei com papo, cacau e orégano, sal. Taca no liquidificador uma lata de milho, meia xícara de farinha, meia xícara de água e tua cenoura. Bate, bate! Aí na panela, taca essa gororoba e vai mexendo. Vai demorar um ano, mas esse é o ponto até desgrudar da panela. Faz aí teu nugget, empana aí, tcharam! Frita aí, olha que gostosura! Miam, miam, miam! Miam, 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 miam! Miam, miam, miam! Miam, miam, miam! Miam, miam! Tchau, tchau.